Música 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 Peraí eu já volto hein, não Música 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 Um 11 no meijá pro parkour velho Meu deus Sério velho Beleza Quando você acha que você é um bosta Nossa, eu acho que eu já joguei esse parkour, mano Meu Deus do céu Mata Aqui tem coragem Nossa, é esse mesmo Meu Deus do céu Sério que é esse aí mesmo, Oliveira? É esse aí mesmo, velho É esse mesmo? Tô fudido Porra, eu não joguei esse aí, mas é esse mesmo? Por que eles estão de capacete, velho? Eu não sei também Eu também não sei não Ué, velho Nossa, velho Na moral, caralho, hein, Oliveira Me derrô, hein, mano Puta que pariu, irmão Se vira, tio Caralho Caralho, preço do caralho Vai tomar Sou mesmo Sou mesmo Não dá pra se matar, não, que é pra você subir É lá embaixo, lá embaixo Onde é o tal, ó Porra, então você me explica Eu tô perguntando Eu tô perguntando Aonde é esse bagulho E o filha da puta Nenhum vai me responder Esse bagulho Tá ligado? Boa Caralho, mano A gente cusprei de bandido aqui Apesar que eu sou bandido mesmo Tá tirando, mano? E aí, mano bravo Eu tô no parquinho E eu tô com a minha prima Malavinha Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? Ih, agora essa parte aqui é embaçada Valeu, seus otários Ih, agora fodeu, hein Vou ganhar essa porra Ih, lá na frente tem um presentinho Vai, vai vendo Tem um monte de choque lá Vai te dar choque, você vai morrer Ai, ai E aí, então Ih, já cheguei na parte Caralho Caralho Eita porra Não, não, não Puta, minha, velho Ai, cai Ai, meu, meu, meu Cai, eu me moro Vem, que errado, mano Maldade, João Ah lá O viado supremo cometeu suicídio E morreu Vou cair lá na frente Porque lá é difícil Nossa, eu pensei Ó, eu mostro aqui que você tinha caído Cai não, velho Caralho Mas primeira pessoa pra tu ver É mais fácil Nem ferrando Não perdi Foi primeira pessoa, velho Muito mais fácil Ai, meu Deus Ai Muita lei Que parça Isso, garoto Meu Deus Vai, 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 não Não acelera não, João Ai, ai Eu falei pra não acelerar Filha da puta Vai, 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 não Não acelera não, João Ai, ai Eu falei pra não acelerar Filha da puta E morreu Nossa, que cuzão Tô engraçado, hein, mano Puta que Falei, não me acelera, tio Vem, meu moleque Eu que nem cocô Nossa, isso já é um cocô Caralho Não deixava Porra Sou grosso mesmo Não, ai, eu passei no meiozinho ali E o cara caiu entre o vão Caiu lá embaixo Nem bota Não, o pau não tem o pão Peguei teu pau e meti no avião Ué, velho Que errado, Dolly Porra, Tchamei de Dolly Porra, Tchamei de Dolly Que errado Nossa, Tchamei de Léo Eu não sou Guaraná não Vai ser errado É Dolly Citrus ainda É, bota merda pra você ver como que é mais fácil Não, não quero Ah, será? Nossa, quase tomei um choque Saúde Saúde Oi 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 O outro O outro O outro Tão caindo lá Como é que passa aqui, Shampson? Shampson A T Man Batman Outra Shampson A ligado Não, calma, ele quase foi Olha lá, ó o que pedaço de bota caindo Outro pedaço de bota Ali Ah, mano Vou chorar Vou chorar do seu olha o tenía Ai Quase tomei Choque em Ai, quase caí Isso é uma bichona Não caí não sequência de morte só da boca o que ela fala que o meu leu eu pensei que o rei ia falar e falar saúde saúde ai 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 cai igual bosta bati a cabeça velho se fudeu se fudeu se fudeu o problema é que eu se fudeu que bosta em ah ta achei que não tava gravando mas gravando oh vacilão olha que peda de volta não toma choque não ai 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 é sera que essa pode achar aqui mesmo nossa quem quer subir vai meu irmão um coelho ae ai 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 Focomente soque o coelhão caindo vei glass um menino e agora só vai ganhar quem matar o outro tem que matar o outro do nele mentira da porra quem chegar mais longe ganha É, eu vou perder já, tô indo no último aqui no bagulho Aí, Leon, então vem cá, então 10 segundos, olha aí Ih, caí, caí Caí sozinho Ah, se eu fudeu Vai, relança o choque aí pra você ver Eu não Qual é a ver, tá achando que eu sou errado? Errado, achando que eu sou otário, que eu sou otário Cê é errado mesmo Cê é errado mesmo Cê é uma teletão, mano